Hum pai pai pum, pai pai pum Eu gosto daquelas, em fáville me pornô Eu gosto daquelas, em fáville me pornô E senta na piraca sem medo de sentir dor E senta na piracaca sem medo de sentir E sentar na piraca sem medo de sentir E sentar na piraca sem medo de sentir É muito bom fumar com o DJ Felipe do lado É muito bom fumar com o DJ Felipe do lado E é final de semana, eu quero ficar embrasado Queima, queima, queima um baseado Queima, queima, queima um baseado É muito bom fumar com o DJ Felipe do lado Queima, queima, queima um baseado Queima, queima, queima um baseado Eu gosto daquelas, revável bi pornô Eu gosto daquelas e faz filme pornô, e sentar na piraca sem medo de sentir É muito bom fumar com o DJ Felipe do lado, é muito bom fumar com o DJ Felipe do lado E é final de semana, eu quero ficar embrasado Queima, queima, queima um baseado Queima, queima, queima um baseado É muito bom fumar com o DJ Felipe do lado Queima, queima, queima um baseado Queima, queima, queima um baseado Pai-pai-pai-pung...